Comigo aconteceu assim hoje, ó. É, comigo aconteceu assim hoje, ó. O Chico ficaria maluco com essa informação. Com certeza. Eu tô aqui naquela matinal, entendeu, Cazé? Pô, acordei naquela matinal tranquila, né? Porra, ali e tal, porra. Fazendo aquela meditação. Cuidado com o celular aí. Não, aí toca o telefone, né? Número que eu não conheço, né? Viva a voz. Alô. Como é que é o alô? Alô. Não, assim, alô. Aí dá aquela esperadinha. Alô, eu queria falar com o Luiz Felipe, por favor, falei. Quem ia falar com ele? Tu não fala que você não... Claro, quem gostaria? Isso aí é um tutorial, né? É um tutorial pra quem ia ter e falar, sou eu, sou eu, o Luiz Felipe, sou eu, eu sou o Luiz Felipe, porra. Se não teve um pai e uma mãe pra ensinar isso, a gente ensina aqui. Exatamente, só pega o tutorial aqui. Quem gostaria? Isso aí é um tutorial pra rapaziada que atende telefone. A rapaziada que tá aí atendendo o telefone? Pô, não dá, né? Mas toca muito o telefone. Não, eu fico muito puto. Não, Alô, quero falar com o Luiz Felipe Freitas. Fala lá. Quem quer falar com ele? Da parte de quem? É. Não, então, é... Eu estou falando com ele da onde que é, né? Assim, da onde que é. Não, então, eu sou do cartão. Aí foi lá, de falar do cartão. Aí começou, né? Não, porque a gente viu aqui que o senhor é cliente... É... O senhor é cliente plátino, a gente quer te dar o... Diamond, my dick, my balls. Eu falo assim, você tá interessado? Aí eu respondo o seguinte, olha, você vai ter anuidade grátis, o caralho, mais ponto, não sei o quê, papapá, lalá, lalá. Interessante. Aí eu chego e pergunto assim, pô, não. Cheio legal, cheio legal. Tenho interesse, mas por telefone eu não faço nada. Dá pra fazer isso online? Não, não dá. Falei, peraí, peraí. Eu não posso fazer essa assinatura desse cartão que você tá me oferecendo online. Não, é só comigo aqui por telefone. Então foi em 93 ou foi em 2022 mesmo? Foi agora. Não, peraí. Hoje em dia eu falo assim, não, mas é seguro, a ligação é gravada, que não sei o quê, você não vai me dar dado nenhum. Eu vou mandar um cartão pra sua casa, você não vai me mandar dado nenhum. Falei, que te ganha de tu não botar um chip falso nessa porra que vai clonar e quando eu passar o cartão, desbloquear a porra do meu cartão, vai estar direto na tua carteira virtual, vai meter o dedinho aqui e vai comprar o que tu quiser. Ela, não senhor. Eu falei assim, eu quero saber o seguinte, posso fazer isso pelo aplicativo, pelo site da empresa? Não, não pode. Falei, mas eu quero serviço. Ela, mas só pode aqui. Falei, como é que a norma resolve ela? Tu, 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 tu. Desligou o telefone na minha cara, ficou revoltada comigo porque eu não queria fechar o telefone. Eu não compro online e não fecho por telefone. Foda-se. Tu não compras online? Também não tomo golpe. Tu não compra coisa online? Não, tu compra coisa online. Eu compro, mas sim, só coisa que não é importante. É mesmo? Aí eu compro uma bola de basquete e vem a bola de sal. Tá ligado? Eu compro umas paradas, se eu não compro, eu não compro online. Eu sou fã do tete-a-tete, mano. Porra, você tá maluco, porra. Pô, se eu comprar isso aqui, tá aqui na caixa. Não abri até hoje. Que isso? Não abriu? Passou um merda, né? Tá aqui, ó. Quê? Tá, eu vou se animando aqui. Não, eu tô usando... Eu tô com preguiça. E aí, eu... Vou ser sincero, tá? O meu também, eu não botei o chip ainda. Eu só uso ele pra jogar Clash Royale. Esse telefone aqui, eu só uso pra ver vídeo quando eu tô comendo e jogar Clash Royale. Bizarro. Ele só funciona no Wi-Fi, né? Esse aí só funciona no Wi-Fi. Não, eu falei assim com a cova. Amor, eu tô indo lá no shopping comprar um iPhone. Moleque, quase terminou comigo, pô. Pera lá. Você vai ao shopping, seu velho burro! Que que é isso? Que que é isso? Não! É online, porra, coisa de velho idiota, burro. Não, não fui, pô. Depois disso, eu falei, caralho, que que é isso? Comprei o online, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, pô, toda vez que eu vou comprar celular, eu vou lá, falo assim, deixa eu dar uma olhadinha no celular aqui. E outra coisa, se eu comprar com você aqui na pré-venda, que que tu me garante? Aí fala assim, pô, não, pô, te dou um reloginho aqui, te dou um fone de ouvido, fala, não, mas tudo bem, e se eu pagar em dinheiro? Porque eu sou assim, né? E se eu pagar em dinheiro? Não, eu falo assim, não, não é possível que tu não vai me dar um desconto, eu vou pagar em dinheiro. Não, mas assim, aí uma vez só no cartão, quem falou cartão? Eu não falei cartão. Eu vou chegar com o máximo, papel moeda, papel moeda. Eu vou chegar com o máximo de dinheiro aqui assim, ó, 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 porra, dinheiro, nota, ó, 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 pegar, tu vai fazer o que tu quiser com o dinheiro, irmão, eu quero o menor preço, que, ó, a gente vai pegar a massa, eu jogo aqui assim, vai as notas tudo, você faz o que você quiser, eu quero o menor preço, sempre assim, menor preço, é o que eu sei. Pô, mas aí ela falou assim, cara, liga pra loja e vê quanto é que tá, eu liguei, beleza, e eu comprei por tipo assim, 600, 600, 700 reais na mesma. Online é mais barato. É, é mais barato. Que salto. Tudo bem. Eu ia sair de ontário, a negociata, aí esquece. Pô, beleza, tu vai. Ah, tipo assim, eu gosto desse... Se eu comprar esse online, Luiz, eu não faria um vídeo no YouTube que me daria outro celular. Ah, não, é beleza. Não tem como, exatamente. Inclusive, esse vídeo tomou restrição de monetização, porque eu falo muito palavrão. Entendi. Não, exatamente, se eu começar a fazer compras online, acabou a minha vida, eu não tenho mais história pra contar, porque assim, eu preciso sair na rua, eu preciso... Claro, tem gente, tem gente. Eu preciso tropeçar em alguma coisa pra contar história. e viver, né? Tipo assim, eu preciso contar uma história, não tem como, cara, não tem como. Não, mas é muito foda, assim, essa parada do... O Certeza ficava muito puto comigo, né? A gente... Não, mas você era... Não, 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 mas você era no nível que é assustador, pô. Pô, o nosso amigo, pô, gente, o que não sabe disso, o pessoal já sabe, né? O nosso amigo, Lucas, pagava as contas do Casimiro, porque o moleque não tinha conta em banco. Não, mas aí era bizarro, aí era... Aí ele ia fazer, ó, tá aqui uns desse mês, cheio de boleto, o moleque pagava, o moleque dava em dinheiro, pô. Pô, gente, um beijo pro Lucas. O Lucas Vecke comprou um Rock in Rio pra mim, pô. Exatamente, assim. E eu dei pra ele o dia, tipo assim, 400 reais, e ele falou, coé, irmão, vou voltar pra Tijuca de ônibus, de metrô. Falei, agora é problema teu, irmão. Dá meu ingresso. Bota essa porra na cueca aí, né? E o moleque ficava de buche, porque nem o Casimiro dava um dinheiro a mais pro moleque que eu não servia. Não. O moleque só fazia um foda, pô, o moleque agiota, pô. É, pô, fudeu, né? Eu pedi um favor, pô. Ele não pagava. Com certeza ele fala de uma forma. Ele não pagava todos os meus boletos. 98%. Não, mas sempre que eu emitia um boletinho, eu falava lá, um boleto não. Boleto eu pagava o boleto. É compra online, compra online. Compra online que não, cartão. Isso. Boleto eu pagava, pô. Eu tinha aplicativo não. Era um bagulho recorrente, pô. Não, mas assim, o que você tá sugerindo, que o cara fizesse assim, cada transferência aqui é 10 prata, tá? Porra. Uma vez, não, é porque são denosão, Luiz. Uma vez, beleza. O Vec saiu ganhando nessa transação, porque ele pegava dinheiro vivo, botava mais pontos no cartão dele, então ele pode ter trocado por uma meia, por uma cafeteira, que é o que dá pra trocar ponto de cartão, né? Tu junta ponto pra caralho, gasta 10 anos de cartão, tu troca por quê? Por uma cafeteira. Se fuder com a cafeteira, porra. Tu acha que eu quero cafeteira, o bagulho de carregar celular, aquelas porras lá. Porra, a verdadeira, o Daniel, o Daniel Collier, o Daniel Collier, que mora nos Estados Unidos, perfeito. Ele foi pros Estados Unidos, é o Rodo, Rodo, ele me agradece, porque eu tripliquei o limite do cartão dele, porra. Ah, aí, tá vendo? Eu vou pedindo pra ele, como você quer pra mim, como você quer pra mim, como você quer pra mim, e ele vai levando no limite, o banco da marcha, bizarro, porra. Porra, mas como é que mora nos Estados Unidos, como é que eu vou comprar o bagulho? Vou comprar aqui fora? Porra, nem fodendo, ele compra lá e a gente manda pra cá, irmão, não tem jeito. Não tem como, exatamente. Então, tipo assim, as pessoas, eu faço um serviço pras pessoas, né? Eu ajudo, eu ajudo as pessoas. Não, essa porra é desse jeito, também acho. O que tem de golpe também, compra na internet, é um negócio de... Então, agora falando sério, o telefone, tipo assim, eu acho que era mesmo a troca do cartão lá, até acho que era, até acho que era na moral. Assim, desculpa, eu não vou, porra. Aí a pessoa, não, você vai desbloquear quando o cartão chegar. Eu falei, eu já entendi, mas o meu problema é com o cartão que você tá me mandando, que deve tá, porra, cheio de falcatrua. De quisira. De bandidagem. Não, senhor, aqui você, a ligação tá gravada, que não sei o que, pode tá gravado o cacete, quando é que eu vou ver essa merda? Só quando é a merda lá na frente. Pô, eu, moleque, cansei não, mas três vezes já meu cartão foi clonado em compra online, é um bagulho assim, que tu não sabe de onde vem, pô. Não, eu não tenho. E pô, eu tava com a suspeita que tava clonado lá na viagem, só que acabou que era outra porra aí. Pô, é muito chato. Não, assim, quando, teve uma vez que o meu cartão e o da Paulo foram clonados ao mesmo tempo. E a gente tava viajando. Pô, a gente tava, pô, é aquela coisa, né, que eu conto a história aqui, mas a gente tinha acabado de chegar, a gente tinha acabado de chegar em praga. Foi internet? Foi internet? Sei lá, cara, eu sei que eu cheguei em praga, não sei por que que eu falei, ah, vou dar uma olhadinha no meu cartão aqui, e comecei a ver uma porrada de gasto de coisa que eu não tinha comprado, porra. Que isso? Falei, caralho, que bom é essa? Aí o Paulo, eu falei, Paulo, fudeu, meu cartão aqui foi clonado, hein? Meu cartão foi clonado, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu. E fudeu, meu cartão foi clonado, hein? Meu cartão foi clonado, mesmo tom de voz, repetição de palavras igualzinho a mim, cartão clonado, tudo clonado, vou fazer o como? Aí entra lá na casa do cacete, mas aí é o que eu falei, só que passei a trabalhar em cash. Pô, mas aí... Que é a melhor coisa que tem. Pô, mas não tem como, ficar andando com o dinheiro não dá, não. Ah, mas... E sair pra sacar... Aquela sujeira do dinheiro na mão, não te pega, não? Pega. Cara, sabe o que é bizarro? Eu até hoje não vi a nota de 200. Nunca vi, é ao vivo? Nunca encostei em uma, nunca... Acho que eu não vi também, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu arrumo um pouquinho, vai aí. Deixa eu ver se eu arrumo um pouquinho. Um lobinho, um lobinho, nunca vi um lobinho. Porque assim, o dinheiro na mão, é muito forte. Pô, assim, quando tu vai... Eu só saco dinheiro quando eu vou andar de carro, né? Quando eu vou fazer uma viagem, que eu sei, vou pegar uns pedágio lá, sei lá, não aceita cartão. Agora eu tô com aquele... Passou direto, né? Agora eu tenho isso no meu carro. Passou direto. É, aquele bagulho que passa direto. É que eu não quero fazer propaganda aqui, que eu não tô botando um buto no meu bolso. o que você tá falando? Aquele que você não para, né? Aquele que você não para, exatamente. Você bota no teu carro aqui assim, aí. Vai direto em qualquer pedágio. Mas eu não tinha isso até agora. Até, até antes de ontem. Então, porra, meu irmão. É isso, né? Pô, ia pro Rio. Olha lá, olha o lobo. Olha o lobo guará. Olha lá, olha lá, olha lá. Bonita a nota, hein? Bonita a nota. Vocês concordaram com o seu lobo? Com o seu lobo aí? Eu caguei pro lobo, né? Pô, acho que eu tenho, porra, acho que eu tenho opinião. Pô, desculpa, acho que eu tenho opinião. Porra, pelo amor de Deus, tu tem opinião sobre os bichos que tão na nota agora? Pô, eu tenho, mano. Achei um bicho, achei um bicho. Eu sou cotidianista, né, Luiz? Que isso, cara? Essa é a presença. Essa era uma merda. Essa era uma merda. Porque é o Beja Flor? Uma merda. O Beja Flor, eu não gostava do Beja Flor também. Pô, tu tá de sacanagem, moleque. Beja Flor, tá ligado? Pô, isso é só um, será? Você é maluco, porra. Pô, a 0-1 e a 0-1 é a onça, pô, o que eu acho maneiro é o tamanho da nota, né, o tamanho diferenciado. Ela é menor. Essa nota de 200 é grandona. Não, mas ela é do tamanho da de 1 real, sabia? Não, porque a de 1 real não faz mais, porque quando era tudo o mesmo tamanho de nota. Não, ela é um pouquinho maior que a de 1 real. Maior, né, porque tem aquela coisa, o certeza, tá em choque, certeza, que as notas são diferentes tamanhos. Óbvio que não, tô ligado. Ah, tá, então, tá com essa cara de assustado. Mas qual que é o seu top 3 de notas? top 3 de notas, top 3 de notas. Pô, 0-1, pô, de longe é a onça. Onça é pica mesmo. O mico-leão é grande também. Mico foda, mico foda. O mico é 20? 20? O mico é 20. E a ararinha, né, de 10. Arara de 10? Arara é foda. Arara é bolada. Pô, nada a ver, 100 reais é uma garoupa. Garoupa, olha se fuder, né. Garoupa é uma merda, garoupa. Pô, bicho... Não, o lobo-guarai é maneiro. Mostra de novo o lobo-guarai, vai. Então, mas pô, tinha bicho melhor, pô. Eu gosto, pô, meter uma anta ali. mas tu queria o que? Uma jaguatirica? Uma anta, foda-se. Que anta, moleque? É, queria um tamanduá-bandeira. Pô, caralho! É um ânimo de burrice, pô. Porque ele queria um tamanduá-bandeira. Tamanduá seria um absurdo. Pô, brincadeira. A capivara. A capivara era um bom animal pra representar, nota de 200 pontos. O lobo-guarai não é raro. Pô, quantas notas de 200 tu viu na tua vida? Não tem que ser raro, tem que ser um... Ah, não, a do 200 especificamente. Porra, tem que ser um animal raro. É, tamanduá, pô. Porque é uma nota rara. Testei tamanduá com você aqui, pô. Tinha que remanejar, tá ligado? Pô, o mico-leão-dourado tinha que ser a de 200. Eu já falei essa porra também. Exatamente, pô. Puta que... O mico pra mim acho que é o 0-1, mano, é maior que a onça, pô. Não, a onça... A onça... O mico é maltreiro, tá ligado? O mico é... Lembra quando teve aquela nota de plástico? Aquela nota de 10 reais de plástico? Muito foda-se. Aquela que tu ia pra praia, assim, tu ia surfar, velho. Botava... Ô, velho, tu ia surfar, irmão. Metia a nota de 10zão no bolso, copade. Taria pra lá assim, dá um guaraviton aí, guaraviton. Porra, aquela nota que amassa, que desamassa, tu chega e entrega, tá maluco, pô. Aí tu fala assim, quanta que é um guaraviton? Fala assim, na praia, um é seis, né? Fala, seis não dá, tu vai me dar dois, eu só tenho desconto, é dois guaraviton, dez conto. Tem vagabundo que tá zonza no chat que eu nunca nem sabia dessa porra, tá? É, pô. Que era a nota de plástico? Que existia aí, que é isso aí. Mostra aí, Túlio, a nota do Pedro Alves Cabral. Moleque, tinha um bagulho meio vermelho pra você olhar, não tinha um bagulho desse? Tinha, um bagulho ali transparente, assim, um translúcido, né? Transparente não, translúcido, né? Era o olho do Ciclope, né, doidão? Cara, só um porém mesmo. O Lugero falou da nota de 500, qual que é a nota de 500? Tem nota de 500? Ou não tem mais? Só de 500 euros, pô. Essa roxinha, essa eu já tive na minha carteira, tá querendo dizer? Essa eu já tive na minha carteira, tá na tela, tá na tela, tá na tela. Ah, legal, olha aí, bacana a nota. Olha lá, essa nota é bolada, pô. Essa nota é bolada, pô. Essa nota de 500 euros é muito poderosa, Luiz. Não, vou te falar, essa eu já tive, porque assim, essa aí é a sacanagem que eu fiz, né? Quando eu morei fora, eu ficava fazendo uma economiazinha, né? Ficava botando meus oirinhos, 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 tinha que fazer uma retirada grande no grande banco do meu município, de 2 mil pessoas, isso aí é uma vez por 2, a cada 2 meses até lá. Fala assim, pô, botando dinheiro no bolso. Cara, um bagulho, um bagulho que eu fico em choque é que nas moedas americanas, isso aí pra mim, cara, nunca, é inacreditável, não tem o valor, tá ligado? Não tem o número. Os caras sabem quem é pelo... Não tem, tá escrito só dime, quarter, a moeda, né? Não tem 10, não tem 5. Isso é bizarro mesmo. Isso tem que ficar lendo ali, pô, pra quem é estrangeiro. Não, o que é que tu faz? Isso aqui é o quê? Não, nos Estados Unidos ia ter um bizarro, que até outro dia, não sei como é que tá agora, eu não vou nos Estados Unidos, acho que desde 2013, sei lá. Porra, tu chegava lá, comia num restaurante qualquer, o cara fala assim, tu vai pagar como? Cartão, ele tá bom, ele pega o teu cartão e vai lá na máquina, né? Pega o teu cartão, vai lá na máquina e volta. Fala assim, não, beleza, porque esse cara, porra, comprou todo o restaurante com o meu cartão, é brincadeira, né? Porra, ele vai assim, não, vai lá. Depois ele traz um papelzinho pra tu assinar. Tu chega aqui, tu assina um papelzinho só pra confirmar que tu, irmão, é, não, porra, tem aqui a moeda, aí fica aquela fila, né? Porra, igual quando tu acabou de tirar a carteira, tá querendo estacionar o carro, o vagabundo fica na porra assim, buzinando o caralho, fica tenso, é a fila que tá aqui atrás, ó, e tu contando a moeda, tu pega todas as suas moedas, tira daquela pochete interna, todo mundo que viaja tem aquela pochete interna, tu mete o mãozão assim, como se fosse meter a mão no saco, quando tu volta, moeda pá, cara, vai assim, escolha aí, vai, pega aí, quando eu era moleque, sei lá, 14 anos, sei lá, a gente foi pra Portugal, né? E aí, meus pais, porra, a nossa família é toda de lá, e aí minha mãe foi visitar uma tia minha na França, a gente foi de carro, e aí tipo assim, eu ia pegando só as moedinhas do troco do pedágio, tudo que era troco pegava moedinha, tudo que era troco pegava moedinha, e tipo assim, pô, o pedágio era nove, dava uma moedinha de 10 euros, e a moedinha, um euro, não sei o que, tem uma moedinha, tem uma moeda de dois euros, pô, irmão, essa é muito forte, a moeda de dois euros, irmão, é 15 reais, porra, pô, pega uma moeda, vale 15 conto, uma moeda de 15 reais, moleque, uma moeda de 15 reais, pô, e eu, e eu catucando, só, pô, meu irmão, cheguei no Brasil, era uma sacoleta, virei, destroquei com a minha mãe, no câmbio lá, na casa do caralho, comigo é o câmbio, é foda, irmão, tem jeito, porra, fiz a farra, mano, fiz a farra, se eu não me engano, uns 5 anos, qual foi o pico, esse é o câmbio, toma. Se eu não me engano, o bagulho era tipo assim, porra, eu interei no meu Playstation 3, mano, pra comprar na época, pô, fiquei grandão, pô, fiquei felizão. Não, quando eu fui lá, tipo assim, tinha uma moeda comemorativa, eu vou fechar a história, tinha uma moeda comemorativa da Copa do Mundo, foi em 2006, porque eu morei lá em 2004, e aí em 2004, eles lançaram uma moeda comemorativa da Copa do Mundo de 2006, tá ligado? Um euro, uma moeda de 10 euros, uma moeda desse tamanhozão aqui, 10 euros, pá, eu lembro que eu tinha, agora, não devo ter mais, porque tudo que passou um dia na minha mão, eu perdi, porque eu não guardei nada na minha vida, não guardo data, não guardo nada, e negócio de pedagem, né, meu irmão, lá na Itália, então, porra, tu não entende nada, tu vai, tu tá dirigindo o carro, aí de repente tá lá, pedagem, pedagem, tu não sabe nem quanto que tu tem que pagar, porque tu paga pelo trecho que você andou, não pelo pedágio normal aqui, porque tu, irmão, e tu tá aqui assim, mete o cartão e a porra não vai, mete o cartão e a porra não vai, aí tu, aí tu, já aqui, aquela fila atrás, aí tu aperta aqui, o botãozinho de informazione, informazione, aí tu tá lendo, senhores, 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 eu falo assim, o ragazzo, eu não consigo botar de cartone, eu não consigo botar de cartone, aí de repente a cancela, abre, tu fala, vambora, meu irmão, foda-se essa porra, não vou pagar nunca mais, não sei nem quando é que eu vou pagar essa porra, e sai fora. Nem pagar nunca mais, só um porém aqui, antes de a gente seguir a live, porque a gente também, puta que pariu, a gente não consegue se controlar, né, e hoje, mais do que nunca, hoje tem Botafogo, vai pro Milton Santos. uuuh,